Combinar o azedinho do limão com o docinho do coco dá certo? Sim! Ainda mais nessa sobremesa! Receita de hoje, torta de coco queimado com limão siciliano. Prepare a base. Em um bol, bata levemente duas claras, até formar uma espuminha. Junte uma parte do sweet floco queimado só coco, o açúcar e a água de coco só coco. Misture bem e amasse, até formar uma massa meio quebradiça, mas úmida. Então, coloque essa massa em uma forma de fundo falso, untada com manteiga. Lembre de apertar bem na base e nas laterais. Depois, leve ao forno pré-aquecido por cerca de 15 minutos ou até dourar levemente. Retire do forno e deixe esfriar. Agora é a vez do recheio. Em um bol, adicione o leite condensado, o creme de leite e os sucos dos limões. Misture bem. Coloque esse creme sobre a base da torta e reserve. Última etapa. Preparar um marshmallow. Vamos lá? Junte o açúcar com as outras duas claras e bata na batedeira, em velocidade alta, até formar picos. Coloque um pouco das raspinhas de limão. Desligue a batedeira e adicione o restinho do sweet floco queimado só coco. Misture à mão delicadamente. Espalhe por cima do creme de limão, fazendo picos. Então leve ao forno pré-aquecido, na grelha superior, de 15 a 20 minutos, apenas para dar uma leve dourada. Se você tiver maçarico, pode usar para dourar. O toque final? Decore com o sweet floco queimado só coco e o resto das raspinhas de limão. É dessas sobremesas que a gente quer um pedacinho toda hora.